Glória a Deus pela sua vida, queridos. Deus é maravilhoso. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 4, versículos 6 e 7. Nós continuamos com o tema O Bom Combate da Fé, hoje parte 2. E que o Senhor nos ajude nesse empreitado, que enquanto nós estamos ouvindo essa palavra, o Espírito Santo trabalhe muito forte na nossa fé, no nosso coração, na área de amor, relacionamento e também na área de renúncia ao pecado, na área de ânimo para a consagração. Em Gênesis 4, versículos 6 e 7 diz assim, E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado já saporta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Queridos, não importa como você se sente, a alma está sendo restaurada. Nós estamos num processo. O Espírito está pronto. Nosso Espírito, ele é um com o Senhor, ele é igualzinho ao Senhor, não tem nada para ser feito lá no céu. O nosso Espírito não será mudado, já foi mudado. Mas a nossa alma está sendo transformada. Nossa área de pensamentos, sentimentos, desejos. Essas áreas estão sendo mudadas. Então, muitas vezes, ela flutua. Você não pode, muitas vezes, controlar os seus pensamentos, mas tem o que você faz quando os pensamentos aparecerem. Os pensamentos vêm. Pensamentos que você não quer, sentimentos, desejos, são tentações via carne. Muitas vezes, nossa alma, ela é bombardeada. Então, você não é responsável pelo que sente, mas é responsável pela atitude que toma em cima do sentir. E é responsável o quê? Em reverter aquele sentimento por um sentimento de Deus, quando for atacado. Não seja passivo, não seja uma pessoa conformada, mas uma pessoa que seja guardião da sua alma, e que discerne quando um pensamento, um sentimento, um desejo não é de Deus, e o renuncia e o substitui por graça. Então, aqui, o que eu quero dizer é, não importa como eu me sinto, não importa como você se sente, decida crer que Deus está sempre com você e que Ele te ama em Cristo. Aqui, o que nós vemos é, Caim disse, é, Deus ama Abel, Deus abençoa Abel, Deus não está comigo, Deus não me escuta, Deus está ouvindo minha oração. Pare de se fazer de vítima, coitadinho. Se você se colocar na posição, Deus será com você. E a posição é a fé. A posição é a fé. Não adianta ficar lamentando e se fazendo de vítima. Se nós estamos passando um desafio, o que nós vamos usar é a fé. É ali a fé que é necessária. Então, aconteça o que acontecer. Recuse-se a se fazer de coitadinho e de vítima. Isso é o bom combate da fé. E o bom combate da fé, eu decido crer que Deus está comigo. Mesmo não havendo evidência nenhuma. Mesmo circunstância de mal a pior. Esse é o bom combate da fé. É crer que Deus enviou Jesus e te salvou na cruz do Calvário. Que Deus enviou Jesus. Que Deus te ama em Cristo. Que Deus te perdoe em Cristo. Que Deus está disposto em Cristo te abençoar. E que em Cristo você tem o favor de Deus. E que em Cristo você tem, diante de Deus, o status de filho amado. Amados, foi pela desconfiança que Eva trocou Deus pela árvore da independência. Não desconfie que Deus está com você. Por mais que o diabo quer provar, porque o diabo trabalha. Deus está com você mesmo? Como é que você não foi curado aí? Mas será que você vai ser salvo mesmo? É isso que a palavra de Deus diz? Será que é isso mesmo? Amados, esse é o fundamento. Deus em Cristo me aceitou, me salvou, estará sempre comigo. Ele jurou e prometeu, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ebreus 3 e 5. Então, não arreda, não deixe que nada te mova, te comova. É tacar na doença, Deus vai me curar. É tacar na finança, Deus vai me prosperar. É tacar na família, Deus vai salvar. Irredutível. Aqui nós vemos que Caim estava errado e queria que Deus desse dó dele. É, Deus, e ninguém. se você proceder bem, você será aceito. Se você agir como teu irmão agiu, se você tomar uma postura de que confie em mim, eu vou agir. O Salmo 91 diz isso, porque se apegou em mim, eu o livrarei. Então, Deus, Ele precisa, Ele escolheu assim, Ele é todo poderoso, mas Deus precisa da sua fé, aquela que Ele dá, para Ele confirmar o que Ele tem que confirmar. Quantas pessoas estão no inferno que Deus os amava, mas eles não creram no Senhor e pereceram. O que nós vemos é, não importa como você se sente, decida crer que Deus em Cristo está com você. Se você não perder isso, Deus poderá continuar trabalhando a sua vida. Agora, se vier a incredulidade, a dúvida ou medo, como é que... interrompe o processo, amados. Todo o trabalhar do diabo é, Deus não está com você, Deus não está te ouvindo, a Bíblia não funciona. Esse é o trabalhar do diabo, não entra nesse jogo. Então, quando vier pensamentos assim, como aconteceu aqui com Caim, nós lembramos de Índices 4, 6 e 7, é, porque não sei o que lá. Caim, se coloca na posição e eu serei contigo. Assim, sem fé é impossível agradar a Deus. se é o bom combate da fé, se é o bom combate da fé, decido crer que Deus está sempre comigo. Em Cristo, Ele me aceita, em Cristo, Ele me perdoa, em Cristo, Ele me ouve, em Cristo, Ele me salva. Não é pelos meus méritos. Quando eu coloco minha fé em Cristo, Deus se torna favorável a mim. Isso lá em Efésios 1,6, em Colossenses 1,12. que quando eu coloco minha fé em Cristo, me é imputado o status de Cristo na minha vida, ou seja, eu recebo de Deus o que Cristo merece. Deus opera pelos méritos de Cristo e dá a você o que Cristo merece. Então, Cristo na cruz do Calvário me fez agradável a Deus? Assunto encerrado. Ah, mas eu estou me sentindo que Deus está longe. Duvido dos seus sentimentos. Ah, mas me veio um pensamento aqui que Deus está longe. Bom, duvido do teu pensamento, duvido dos seus sentimentos, duvido das suas dúvidas, mas não duvide que Deus está com você em Cristo até o fim, porque Ele jurou e prometeu que estaria com você todos os dias até o fim. Quer dizer, isso tem que ser uma base. Imagina você construir um prédio de 50 andares no pântano, na areia movida. Ele vai cair uma hora, porque é a base que vai segurar. Então, a base do cristão, o fundamento do cristão é Deus em Cristo me aceita, me perdoa, Deus em Cristo está disposto a me ouvir sempre até o fim. Eu não vou basear mediante de Deus o meu desempenho atual. Eu não vou tentar ser aquilo que em Cristo eu já sou. Porque eu creio em Cristo, Deus vai mudar o meu desempenho. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas já como filho amado. Agora, se eu começar a olhar para o meu desempenho para tentar ter medo diante de Deus, eu anulo essa segurança. Porque a segurança é em Cristo eu sou aceito. O meu desempenho está sendo melhorado? Claro, para galardão. Agora, eu não sou aceito pelo meu desempenho, eu sou aceito em Cristo. E em Cristo eu sou agradável a Deus. Quando você tem esse fundamento, você começa a melhorar também o seu desempenho. Mas, o diabo vem, como é que Deus vai te ouvir se você fez aquilo? Será que você pediu perdão? Isso aí atrapalhou Deus. Você começa a entrar na terra do inimigo. Decida crer. Deus em Cristo me ouve. Deus em Cristo me usa. Deus em Cristo opera. Deus em Cristo me atende. Em Cristo eu sou agradável. Em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu sou alvo da benção, da cura, da prosperidade, da vitória do Senhor. Isso é a base. É para isso que Cristo morreu. Para você ter segurança diante de Deus. Para você ter ousadia pelo sangue diante de Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Para que você tenha acesso a Deus, a salvação, a benção e o trabalhar de Deus na sua vida. e isso não pode ser perdido. Esse é o bom combate da fé. É você ter essa firmeza. Eu decido crer que Deus está comigo por causa de Cristo. Que Deus me ouve por causa de Cristo. Que Deus opera em mim e através de mim por causa de Cristo. Se você tiver esse fundamento e não perder esse fundamento, Deus poderá continuar trabalhando na sua vida. É o que diz lá em Hebreus 3,14 que Deus poderá continuar trabalhando na sua vida e te salvando se tão simplesmente você continuar crendo. Olha só. Você começou bem, amados? Melhor terminar. Melhor é o fim das coisas que o começo. Melhor que começar bem é terminar bem. Então aqui, se você puder pegar em Hebreus 3,14 ou 19, eu vou ler. Você acompanha aí. Hebreus 3,14 ou 19. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente... Gostaria dessa palavra, hein? O que é o bom combate da fé? Reter firmemente, sabe o que é? Esse grudunhar, esse agarrar de uma maneira que você não solta mais. O que está dizendo ali? Retiver firmemente. Você se agarra àquela verdade, amados, ó, e você não solta por nada. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então é de fé em fé, né? No 15 diz assim, Hebreus 3,15 Enquanto se diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Você provoca a Deus quando duvida da palavra dele e dele mesmo, né? Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Isso é pecado. Duvidar de Deus, do amor de Deus, de salvação em Cristo é pecado. pecaram, cujos corpos caíram no deserto e é quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Pecado e desobediência. O que é pecado e desobediência? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade é pecado e desobediência. Por quê? Porque a incredulidade é desobediência a Deus e obediência ao diabo. Quando você duvida de Deus, você está obedecendo a um demônio. Isso é desobediência a Deus. A incredulidade é chamada aqui de provocação, de desobediência e de pecado. Aqui nesse texto aqui, a incredulidade. O que é a incredulidade? É duvidar que Deus está com você, que Deus está te ouvindo, que Deus vai cumprir as promessas dele. O que é a fé? É crer que Deus cumprirá as suas promessas no tempo inumano. Isso é fé. Mas aí vem a Cícara e diz, é, mas está demorando. É, mas é coisa piorando. É, mas será que Deus vai responder mesmo? É, mas a coisa, olha, você está esperando em Deus, mas não está agindo. Aí entra a incredulidade quando você começa a repensar as suas bases. Será que Deus em Cristo me salva mesmo? Será que não existe uma outra religião e Cristo não é o Messias? Hã? Entra nessa arena, amados. Duvidar que Deus te ama te levará a murmurar. Sabe aquela pessoa? É, ninguém me telefona. Eu estou aqui, ninguém me ama. duvidar do amor de Deus te fará murmurar e se colocar como vítima das circunstâncias. Duvidar que Deus te ama te levará a murmurar, ficará amargurado em dúvida. Não é o que aqui Caim fez? É, você ama meu irmão, mas eu, você não ouve minha oração. escute, tome posição, aí eu recebo a tua oferta. Não se faça de vítima, não se faça de coitadinho, você está impecável diante de mim. É, porque eu vou para a igreja, ninguém me cumprimenta, porque eu vou desviar, porque eles me telefonaram, porque eu preciso do amor, sabe, irmão, você está quase tendo a pressão. Você está fora, você não está confiando no amor de Deus por você. veja, não se faça de coitadinho, se faça de mais que vencedor, amém? Crê de coitadinho morre no deserto, amados. Duvidar que Deus te ama, te levará a murmurar, ficará amargurado e em dúvida que Ele te ama. Não duvide que Ele te abençoará infalivelmente como jurou e prometeu. Ele jurou e prometeu. Hebreus 6, do 14 ao 18. Ele diz assim, eu te abençoarei. E aí, por causa da fraqueza do homem, porque Deus não precisa disso, por causa da fraqueza do homem, eu te juro e prometo que nunca te lixarei e que te abençoarei. Aí a pessoa fica, depois desse juramento, dessa promessa, eu ainda tenho a dúvida. Aí já é brincar com Deus. Deus sendo Deus. Se torna tão humilde, você vai acompanhar a calma do teu coração. Eu juro e prometo pelo meu nome que eu vou cumprir isso aqui na sua vida. É na mesma seta com o nome. Veja que isso é, Deus chama isso de pecado grave, incredulidade. O povo no deserto perdia o combate, pois duvidava do amor de Deus e do cuidado dele. 1 Coríntios 10, do 1 ao 5. 1 Coríntios 10, o que se esperava, Alberto, de um povo que tinha uma nuvem de dia, porque o deserto de 50 graus, se não tivesse uma nuvem em cima deles, eles ficavam espetinhos. E à noite uma coluna de fogo, porque o deserto é 50 graus, abate zero à noite, eles morreriam congelados. O que se esperava de um povo? Que água saiu da rocha, que tinha coluna de fogo, que o pão caía do céu, que recebiam... O que se esperava? O povo tão abençoado desse se esperava o quê? Que adorassem a Deus se fosse... Mas murmuraram e perderam tudo. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 10, o fato de ser abençoado não quer dizer que nós vamos confiar no Senhor, porque nós somos abençoados, aí vem uma nova luta e a gente esquece que foi abençoado e... Tudo é puro, a gente não... A memória é curta. Por isso que quando foi destruído totalmente todo Israel pela desobediência, aí Jeremias escreveu Lamentações e disse assim, Lamentações 3,22, eu decido fixar a minha memória e lembrar-se daquilo que me dá esperança. Ele olhava assim, toda tomada, toda queimada, o rei sendo levado de cativeiro e disse, eu decido uma coisa. Escreveu o livro de Lamentações, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Eu vou fixar a minha mente que Deus ainda me ama, que Deus está comigo e que tem o favor de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa que o quadro clínico diz, ó, vai morrer, ó, apodreceu tudo, ó, essa conta não tem como pagar. E esse familiar aqui, teu, não tem mais jeito. não aceito evidência contrária, eu creio na palavra de Deus, não vivo por vista, não vivo por fé, o que Deus falou é o que vai ser, o que Deus falou é o que vai ser. É uma pessoa assim, unificada na palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é fé. Fé é reter isto. Porque o trabalho do diabo é dizer, Deus não está te ouvindo, Deus está com você, Deus não te ama, e cadê as promessas de Deus? Esse é o trabalho do diabo. Colocar dúvida quanto ao amor de Deus e colocar dúvida quanto à palavra de Deus. Mas se você tiver esse fundamento, Deus está comigo em Cristo, Deus está me ouvindo em Cristo, o diabo perdeu, 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 perdeu. Vamos ver, quando todos desanimavam, Josué e Calé disseram, mas Deus falou, mas Deus está conosco, só eles falavam isso, só eles repetiam o que Deus falou há 40 anos atrás. Imagine passando 40 anos, 40 anos atrás, Deus está conosco, que Deus nos ama. eu vou apedrejar esse povo aí, cala a boca, está estragando aqui, todos nós estamos dizendo que Deus não nos ouviu, vamos voltar para o Egito que não tem mais jeito, é? Uma multidão, uma congregação de um milhão de membros, só tinha dois que diziam, mas a Bíblia falou, sempre foi um pequeno remanescente de cremas, o povo vai para a igreja, mas na hora do vamos ver mesmo, é tudo duvida, tudo tem piripaque, tudo é pressão, tudo desanima, tudo começa a se fazer de coitadinho, de vítima, tudo é, é poucos, e eu creio que você faz parte de ser poucos, amém? Vamos ver ali, 1 Coríntios 10, do 1 ao 5, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, a pedra era Cristo, mas, esse mas aqui, meu irmão, cuidado, quando a Bíblia coloca o mas, preste atenção, mas, Deus não se agradou da maior parte deles, ah, só porque está debaixo da nuvem, só porque Deus está abençoando, Deus está abençoando, pastor, a questão é, somos salvos pela graça através da, fé, mas Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram prostrados no deserto, isso serve como exemplo para nós, amém, amados? continuar crendo, perseverando na fé, Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo, cumprirá, infalivelmente, tudo o que jurou e prometeu, em Romanos 4,21, diz que, Abraão não atentou para o seu corpo amortecido, nem para o ventre estéreo da sua esposa, nem para os anos que estavam passando, mas ele deu glória a Deus e creu que Deus que prometeu era poderoso para cumprir o que prometeu, e diz assim no 21, Rosana, ele estava certíssimo de que o Deus que prometeu era fiel para cumprir, é um exemplo para nós, amém, amados? estou certíssimo de que se esse versículo diz, então Deus fará isso, isso é fé, a fé é a certeza daquilo que se espera como se atenta, em João 16,9, diz que os homens serão condenados por incredulidade, e a incredulidade é não crer em Jesus, todos os pecados vêm deste, João 16,9, do pecado porque não crê em mim, sabe por que as pessoas cometem os outros pecados? porque não crê que Deus em Cristo está para perdoá-las, salvá-las e abençoá-las, duvidam do amor de Deus e das promessas de Deus, esse pecado fará com que cometam outros pecados e busquem alívio no pecado, João 16,9, diz, do pecado, no singular, do pecado, porque não creem em mim, Jesus disse, se vocês não creem que eu sou, morrerão nos vossos pecados, acho que é Lucas 13,3, dá uma olhada aí, então, ó, e quando eu li essa Bíblia, uma vez estava bem linda a conversão e eu li assim, se você não crer que eu sou, morrerão em vossos pecados, você diz, crê que o Senhor é o que? que eu sou tudo que eu estou dizendo que sou, eu sou o médico e cura, eu sou o advogado que advoga, eu sou o salvador, eu sou o provedor, se você não crer que eu sou o que eu estou falando que sou, você morrerá em vossos pecados, queridos, que Deus nos ajude, se nós não cremos que Ele é o nosso salvador, vamos ver aqui, você que trouxe sua Bíblia, então Jesus chega vendo o túmulo de Lázaro, mas ele está fedendo, não tem mais jeito, sabe, tem mais de três dias, e Jesus diz assim, pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu, olha, diante de toda evidência, o homem está morto, o povo chorando, dizendo que não tinha mais jeito, ele diz, pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, eu só estou orando alto para que eles saibam e sejam salvos, por isso que eu estou orando alto porque o Senhor sempre me ouve mesmo, Lázaro, sai para fora, a fé tem certeza que Deus está com ele, Deus está ouvindo, por mais que o diabo tentasse provar para José no Egito, Deus não está com você não, olha quanta coisa a gente está acontecendo, olha Deus te desamparou, deve ter algum urucubaca, acho que tem uma maldição imediatária, acho que tem uma macumba, eu acho que tem um olho gordo, Deus está comigo, eu estou debaixo do favor da graça de Deus, porque ele bate o sangue de Jesus, eu sou agradável a Deus, se você não perder essas bases, você chega lá, se você não perder isso, agora, é, sabe, 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 acabou, acabou, perdeu, 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 você perdeu a tua fé, você perdeu a tua coroa, meu irmão, agora tem que ser redutivo, você fica com o teu pé, plantado na casa, você fica com o teu pé, Deus está comigo, um pé, Deus me ama e me escuta, outro pé, se eu não perder isso aí, você está feito, os entes batem, está firmado na rocha, agora, eu vou na igreja, pedir para Deus três dias, ele não me resolveu, acho que Deus não existe, acho que não adianta, os irmãos não me amam mesmo, ai que prova, nem, nem, sabe onde é que você vai chegar? Lugar nenhum, a pessoa inconstante, diz o Salmão, é como o vento bate, vai para lá, vai para cá, agora, a vida plantada, meu irmão, ele sabe, em quem tem crido, Jó, você pode imaginar você, na situação dessa, cai toda a tua pele, você começa a arrancar assim, aí você começa a ver o osso, aí você fala assim, Deus está comigo, se minha pele cair inteira, nos meus ossos, eu louvarei, eu verei e louvarei o Senhor, quer dizer, nada me tira, essa certeza, de que Deus me ama, de que Ele está comigo, de que Ele vai me ouvir, e Ele vai reverter a situação, e que a última palavra é dEle, e veja o que Deus fez, depois, vamos ver aqui algumas coisas desagradáveis, ex do 521, ex do 521, depois de eles verem, todas as demonstrações, do poder de Deus, e eles saíram com ouro, com joias do Egito, hiper, ultra, mega abençoados, e Deus cumprir o que tinha dito, através de, de Moisés, mesmo assim, eles duvidavam, 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 não é verdade, amados, vamos ver aqui o começo dessa dúvida, o começo é, Moisés chega lá, com alegria, e fala, olha gente, ele chega para o povo, e diz, olha, Deus me enviou aqui, e vai libertar vocês, eles abraçam Moisés, e beijam Moisés, e falam, ai, Deus nos escutou, Deus vai nos livrar, e faz uma festa, aí Moisés vai conversar com o faraó, o faraó diz, não vou deixar, aí eles chegam, para Moisés, você, e já, já teria tudo a fé, o faraó falou, está falado, o que Deus falou, por você, Moisés não vale mais nada, a profecia, o que você viu no monte, essa, e que não lembra tudo isso, o faraó falou, que não vamos sair, e já, já mudaram de ideia, e queriam matar Moisés, o povo, ele acredita em tudo, menos na palavra de Deus, eles acreditam, que faraó de Jesus não vão sair, ah, pronto, o faraó, o grande faraó falou, peraí, mas o que Deus falou, não, o médico falou, não, mas o advogado falou, não, mas o presidente falou, ei, meu irmão, o que Deus falou, que você vai ser próximo, saudável, cheio de Espírito Santo, esse é o projeto de Deus, para a sua vida, olha o que diz aqui, então, ser mais que vencedor, é entrar na corrida, lembrando-se de Jeremias 29,11, eu sei o fim, que vou dar para vocês, um final de feliz, e de paz, então, ser mais que vencedor, é entrar na corrida, já compreendendo, o final dela, e nada te dissuade disso, exo 5,21, e disser, o Senhor atende sobre vós, e julgue isto, porquanto fizesse nosso caso, repelante diante de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhe a espada nas mãos, para nos matar, é Moisés, você é culpado, você veio aqui, para eles nos matar, mas, há poucos minutos, estavam abraçando Moisés, que Deus tinha enviado Moisés, para os abençoar, e agora estava dizendo, que Deus havia enviado Moisés, para o matar, êxodo 14,11, êxodo 14,11, queridos, vamos lá, êxodo 14,11, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito, coitado Moisés, tem que pagar o pato, ele só está fazendo o que Deus mandou, olha só, eles veem as fragas, eles veem o livramento, eles saem com o ouro, e apenas, estão agora diante do mar, e quando chega o linho do mar, ao invés de expressar sua fé, se Deus fez tanto milagre, se Deus até aqui me ajudou, se Deus foi tão bom até aqui, Ele vai ser até o fim, o Deus que me trouxe até aqui, o Deus que começou a obra, vai até o fim, não, o primeiro desafio que veio na frente deles, eles tem um piripaque, primeira lutinha que vem, esquece todo o favor de Deus, primeira prova que aparece, em vez de demonstrar fé, de continuar adorando, continuando fazendo o bem, fica pelo canto, fazendo beicinho de vítima, de coitadinho, já não adora mais a Deus, já não crê mais em Deus, olhe para mim gente, olhe como eu sou coitadinho, olhe como Deus não me ama, olhe irmão, estou aqui na igreja, olhe como que não acontece, é pregando com o semblante, que Deus não existe, é ali um anticristo, um ateu, ali dentro da igreja, olhe para mim, veja, eu levo Deus a sério, não existe crente coitadinho, amado, Deus é justo, ele recompensa na hora certa, não existe crente coitadinho, porque, às vezes você vê aquele irmão, puxa, tão fiel, olha que tragédia aconteceu com ele, olha, irmão, não acontece tragédia com aquele que tem, meu Senhor, Deus jurou e prometeu, se aconteceu uma tragédia com alguém, não pense que, porque Deus conhece o coração, você conhece, né, na igreja, oi pai, 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 mas, às vezes, pô, aquele irmão tão bonzinho, sempre, olha que tragédia, pode saber que tem brecha, porque Deus protege, o que Deus abençoa, ele jurou e prometeu, aí, aí a comunidade toda desanima, o irmão se faz de bonzinho na igreja, aí aconteceu uma tragédia com ele, a igreja desanima, meu Deus, Deus falhou com ele, olha só, irmão, tão bonzinho, tão fiel, tão queridinho, e a igreja toda desanima, e Deus entra como vilão da história, quando o miserável, lá no céu vai ser revelado, o miserável, dava a mole para o capeta, dava a mole para o satanás, emprestava a língua para o diabo, fazia tudo errado, e depois, planta ali de santão, e Deus está falando comigo, Deus me desamparou, Deus não desampara, que eles que confiam nele, nunca, Salmo 9, versículo 10, vamos ver então, aqui, eles murmuram diante do mar, tá, ex do 14, agora nós lemos, 11, ex do 14, 24, queridos, Deus abre o mar para eles, eles passam diante do mar, e viram duas colunas ali, eles passam, agora sim, agora escrevem em Deus, né, agora, três dias depois, meus irmãos, três dias depois desse assunto, hein, aqui nós vamos ler, êxodo 14, 24, não é o 14, 24, só um pouquinho aqui, e eles perseguiram, tal, 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 mas eles dizem que é 15, 24, né, é 15, 24, e eles chegam diante do lugar, que a água é amarga, ora, se Deus abrir o mar, ele vai, vamos orar agora, vamos adorar a Deus, vamos confiar em Deus nessa vez, já que Deus lhe falou na vez passada, vamos demonstrar nossa fé agora, que tal demonstrar nossa fé agora, que tal demonstrar nossa adoração, Deus é tão bom, Deus abriu o mar, não, e murmuraram contra Moisés, dizendo que havia Mishpepé, três dias depois de Deus abrir o mar, eles estavam murmurando, dois meses depois, demorou, hein, êxodo 16, 2, você pensa que dão, êxodo 16, 2, três meses depois, e partindo de Elim, toda a congregação, nos filhos de Israel, veio o deserto de Zim, que estava entre Elim e Sinai, aos 15 do mês segundo, depois da saída, mês segundo, está vendo, depois da saída da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Anábal, não tem pão, cadê pão, eles vão morrer de fome, porque não tem pão, mas Deus não tinha abrido o mar, Deus não tinha dado ouro para eles, Deus não tinha dado água para eles, então Deus vai dar pão, não vai? Se Deus foi fiel até aqui, que tal esperar de Deus, sabe o que é fé? É esperar de Deus coisas grandes, é esperar de Deus o melhor, acontece uma tragédia aqui, eu espero coisas boas, acontece uma coisa ruim aqui, eu espero uma resposta de Deus, acontece uma coisa aqui, eu espero que Deus vai reverter aquilo, isso é fé, é esperar o melhor de Deus, não, Deus vai me matar, Deus vai me destruir, Deus vai me desamparar, esperar o pior de Deus, é satânico, veja, quando você duvida de Deus, você murmura, você se faz de vítima, essa foi a postura que eles tiveram e morreram, isso é exemplo para nós, a murmuração é feitiçaria, é rebelião, quando Deus vai operar através da fé, o que se encontra? Murmuração e incredulidade, quer dizer, o terreno é oferta para o satanás, aonde Deus quer agir, a pessoa está abertinha para o satanás, aí é facinho para o capeta, 17,3, Êxodo 17,3, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, mas Deus não tinha dado carne, Deus não tinha dado água na vez passada, por que agora murmurar? Não, cada nova luta é uma nova reclamação, e Deus livra, vamos reclamar de novo, e Deus livra, vamos reclamar de novo, aí vem uma nova luta, duvida de novo, se esquece que Deus livrou, que Deus curou, que Deus curou, ele não lê a memória, que Deus do céu, Êxodo 32,4, eles os tomou das suas mãos, e trabalhou um ouro, um buril, fez ali um bezerro de fundo de samba, então disseram, este é o teu Deus do Israel, que tirou da terra da vida, agora atribui ao seu ouro, a sua idolatria, a sua sabedoria, as obras das suas mãos, como que fosse o seu Deus, irmãos, está vendo o que é? Murmura, Deus manda pão, murmura, Deus manda água, murmura, Deus manda carne, murmura, Deus, mas chega uma hora, amados, que passa da medida, sabia que tem um livro na Bíblia, chamado Números, quarto livro da Bíblia, 14 e 11, então disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, versículo forte, povo vive na igreja, e se acha fé, é, aquele versículo, um dos mais tristes do Novo Testamento, é o meu pedião, Roberto, Lucas 18, 8, diz assim, porventura, quando o filho do homem vier nessa terra, achará fé, porque está todo mundo na igreja, mas você vai ver, quem é que está na fé ali, adorando a Deus, está adorando a Deus, não está caindo nota de cem do bolso, a primeira lutinha, e pronto, aquela trombinha, faz de vítima, abaixa a cabeça, já não glorifica, já não vem mais para a igreja, já fica chorando pelos cantos, já fica dizendo que Deus não existe, já fica reclamando da vida, já se entrega o capeta, é só ser provado que se entrega o capeta, mas você não, amém, amados? E você que está ouvindo essa mensagem, também aqui, você que está ouvindo essa gravação, Deus, opere através da sua fé, sem fé é impossível agradar a Deus, quando for provado, não use a armadura de Saul, de se esconder, de se fazer de vítima, use a arma de Davi, vá para cima, o Senhor está comigo, o Senhor vai me ouvir, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus de madrugada, essa situação vai mudar, guerra é guerra, se guerra é guerra, vamos guerrear, mas com as armas certas, a arma da fé, não do desânimo, da murmuração, da incredulidade, isso não vai levar a lugar nenhum, amém? Vamos ver aqui, amados, números 20, versículo 12, números 20, versículo 12, que Deus te ajude, ajude a mim também, queridos, a termos esse espírito de fé, segundo a Coríntios 3,17, esse espírito de fé, não o espírito de incredulidade, segundo a Timóteo 1,7, Deus está comigo, está com você, queridos, perdão, é 2 Coríntios 4,13, nós temos esse mesmo espírito de fé, tá? 2 Coríntios 4,13, aqui em números, capítulo 20, versículo 12, e o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não creste em mim, para me santificar, diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa gloriação na terra, que lhes tem dado. Deus chega para Moisés, ali em números 20, versículo 7, diz assim, Moisés, pega sua vara, vai lá e fale com a rocha, a rocha seria ferida apenas uma vez, é Jesus, é símbolo da cruz, na segunda vez, Jesus já foi ferido, não precisa mais nada, a não ser falar, agora você não precisa ficar se matando, dando soco, apenas ponha a mão e diga, em nome de Jesus, é, agora você só precisa falar, Deus disse assim, vá lá, a primeira vez, desfere a rocha, e saiu água, que é o símbolo de Cristo, agora você vá lá e fale com a rocha, aí Moisés chegou lá, porventura eu e Arão, vamos tirar água para vocês, os rebeldes, bateu com moíra, e diz assim, porque você não santificou o meu nome, você não entra na terra pra mentira, Deus falou uma coisa, ele fez outra, ele se mostrou irado, ele era um representante de Deus, ele se mostrou irado diante do povo, passou a imagem de um Deus irado, quando Deus é amor, santificar o nome do Senhor, que diz o Pai Nosso, Mateus 6,9, santificado seja o teu nome, 1 Pedro 2,9, diz, que Deus o chamou para santificar, ao Senhor, a manifestar as grandezas de Deus, e aqui Moisés falhou e santificaram o nome do Senhor, quando você se faz de coitadinho, você não santifica Deus, você não glorifica Deus, quando você se faz de vítima, quando você se faz de coitadinho, quando você se faz de triste, você não santifica Deus, você revela para o mundo, olhe para a minha cara como Deus me desamparou, olhe para mim como Deus me escuta, olhe para mim como Deus me existe, como a Bíblia não funciona, está vendo? Eu vou na igreja, olhe para mim, Deus me deixou na mão, isso é uma pregação, quando você descai o teu semblante, como Caim fez, Deus diz, se você mudar, você será aceito, porque eu não olho para o homem caído, mas eu olho para o homem que, diga o Senhor, do que se queixa, pois o homem que, esses seus próprios pecados, Deus não tem culpa de nada, Deus é o único que trabalha por nós, nossa carne trabalha contra nós, e aqui nós vemos o que? Moisés falhou, e que eu e você não venhamos a desfigurar, o rosto, porque o nosso rosto, ele revela o Senhor, nós somos cartas vivas, e o mundo nos lê, que o mundo não nos veja descaído, porque isso é uma pregação, Deus me desamparou, isso é uma pregação muito séria, e o mundo está olhando para nós, nós somos espetáculos para este mundo, amados, e nós somos representantes do Senhor, então diga, Senhor me ajude, se eu tiver que chorar, que seja oculto, se eu tiver que me lamentar, que seja com o homem, com a mulher espiritual, pedindo oração, mas diante dos ímpios, diante do diabo, diz que Jesus é o cordeiro, e ele é o leão, diante de Deus somos um cordeiro, mas diante do diabo, das lutas, dos problemas, nós somos como o leão, você e eu, não temos o direito, de se entregar à tristeza, ah pastor, eu tenho o direito, de me entregar à tristeza, você tem esse direito, quando Jesus morreu, para você ter o direito, de ser feliz, você tem duas portas, o Senhor te chama, alegria do Senhor, é minha força, ah não, eu tenho o direito, de ser triste, você tem o direito, de se entregar ao diabo, você tem o direito, de destruir a sua vida, claro que tem esse direito, mas é burrice, quando o Senhor, te chama, para se entregar a ele, ele te comprou, com o sangue dele, ele é o Espírito da alegria, então se entregue a esse Espírito, Senhor, só hoje, eu decido ser feliz, só hoje, eu decido sorrir, só hoje, eu decido amar, e perdoar os meus inimigos, só hoje, eu decido ter um semblante, de quem confia no Senhor, né, como os alcoólicos anônimos, se ele ser pão alcoólico, você nunca mais vai beber, ele entra em pânico, ele se desespera, mas se você, só hoje você não bebe, só por hoje, só por hoje, porque o amanhã e o ontem não existem, só hoje, hoje, eu vou confiar no Senhor, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou representar o Senhor, hoje ninguém vai me ver nervosinho, preocupado, desanimado e triste, só hoje, eu vou estar adorando a Deus, e fazendo o bem, esta é a fé, que, vence o mundo, 1 João 5, 4, 5, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e todos aqueles que tem essa fé, e Hebreus 10, 35, diz, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem um grande, e avultado galardão, está sofrendo agora, mas decida se alegrar no Senhor, está esperando agora, decida confiar no Senhor, e fazer o bem, a coisa está dando tudo errado, tem um grande galardão, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a fé, não mostre, a tua carne, a tua nudez, a tua fraqueza, mostre, o Espírito Santo, na sua vida, quando for provado, como o ouro, brilhe, não deixe o mundo saber, que você está passando por uma crise, porque você não está passando por uma crise, você está em Cristo, o mundo que está em crise, você está em Cristo, você está sendo guiado em triunfo, então queridos, demonstre a sua fé, na hora que você precisar de fé, porque fé, quando tudo está dando certo, não precisa de fé, fé é quando a coisa começa a esmoronar, o salmista escreveu o Salmo 27, se uma montanha cair em cima de mim, se uma guerra se levantar contra mim, eu confiarei no Senhor, eu me alegraria no Senhor, eu louvarei o Senhor, lição de casa para você hoje, leia o Salmo 27, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.